Esse é o DJ Jedi, foda e nunca mente das puta, 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 puta Tudo vai passar, cê sabe que tudo passa Passa em xereca na pica, passa em xereca na vara Passa em xereca na pica que eu passo pau na tua cara Passa em xereca na pica, passa em xereca na vara Passa em xereca na pica que eu passo pau na tua cara Quando vai passar, cê sabe que tudo passa Quando vai passar, cê sabe que tudo passa Olha que eu tenho pra tu, se ajoelha no chão me toma coça de peru Olha que eu tenho pra tu, olha que eu tenho pra tu Vem cá de quatro pra mim e toma coça de peru Fica de 4, piranha, fica de 4, ordinário Receba, vai tomar, receba a pirofada Receba, vai tomar, receba a pirofada Fica de 4, vai ter piranha, fica de 4 Fica de 4, fica de 4, vai ter piranha, fica de 4, fica de 4 Esse é o DJ Jedi, foda-e, nunca mente das putas Esse é o DJ Jedi, foda-e, nunca mente das putas Puta, puta, puta Tudo vai passar, cê sabe que tudo passa Tudo vai passar, cê sabe que tudo passa Passa em xereca na pica, passa em xereca na vara Passa em xereca na pica, que eu passo pau na tua cara Passa em xereca na pica, passa em xereca na vara Passa em xereca na pica, que eu passo pau na tua cara Tudo vai passar, cê sabe que tudo passa Tudo vai passar, cê sabe que tudo passa Ó que eu tenho pra tu, ó que eu tenho pra tu Se ajoelha no chão e toma coça de peru Vai, ó todo pato, ó todo pato Fica de quatro pra vir e toma coça de peru Fica de quatro pra vir e toma coça de peru Fica de quatro, pirão, fica de quatro, ordinário Receba, vai, toma, receba a pirofada Receba, vai, toma, receba a pirofada Receba, vai, toma, receba a pirofada Fica de quatro pra vir e toma coça de peru Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro pra vir e toma coça de peru